Música Não queiras meu amor da verda mágoa Me sinto quando a relembrar-te estou Até estão-se os meus olhos rasos d'água A dor que a tua ausência me causou Porém nesse abandono interminável No espinho de tom negra solidão Eu tenho um companheiro inseparável Na voz do meu plantel e violão Deixaste-me sozinho de lá distante Ajeia a imensidade da minha dor Esquece quem deixe um feito amante E chora o teu carinho sedutor Porém nesse abandono interminável No espinho de tom negra solidão Eu tenho um companheiro inseparável Na voz do meu plantel e violão Porém nesse abandono interminável No espinho de tom negra solidão No espinho de tom negra solidão Eu tenho um companheiro inseparável Na voz do meu plantel e violão Na voz do meu plantel e violão Na voz do meu plantel e violão No espinho de tom graves